Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje temos aqui uma máquina da Nespresso, uma da Longy, esta máquina é minha, tá pessoal, é a minha máquina, ela está com um probleminha, vou-vos mostrar, ela já está quente, ou quase quente, olha bonito, agora não, não sei porque é que ela não queria ligar, mas pronto, ela não costuma fazer isso, esperar só que ela aqueça, não deve falta muito pessoal, leve-te a quase, estão a ver aí, do vosso lado esquerdo é o café curto, do lado direito é o café longo, tenho aqui uma chave nazinha, vamos pôr café curto, Pronto pessoal, viram? Vou pazar, aqui dentro, viram mais ou menos a medida, isto está a correr porque a máquina não tem cápsula, tá pessoal? Pronto, agora vamos ao café longo. Pessoal, ainda tem menos do que o café curto, então por isso aqui o meu problema, o meu problema é esse pessoal, ora, vou desligar a máquina, desliguei a máquina, desliguei a máquina, e já vos vou explicar como fazer reset à máquina, ou então como programar a quantidade de café que vocês querem, tá pessoal? Já volto. Ora bem pessoal, mais uma vez estou aqui para vos mostrar o canal do meu amigo Sérgio, o Gouveia, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, tá pessoal? Vocês já sabem, já vos disse várias vezes, mas para quem é novo no canal, convém sempre saber. Ele faz diversos tipos de vídeos, tá pessoal? Faz concertos de grelhadores, televisores de tubo, de CRT, não é? Restores de móveis, pessoal, este móvel aqui ficou incrível, passem cá e vejam, aparelhagens, faz concertos de televisores de LED, LCD, seja do que for, tá pessoal? Tutoriais de computadores, tutoriais de concertos de termoventiladores, até cadeiras eles consertam, então vê pessoal, mais computadores, aqui uma solução caseira para evitar as couves com as lagartas, concertos de burquins, pessoal, aqui lhe diz sobre a natureza, é pá pessoal, olha aqui, fita de store, deve ter partido a fita, não é? E para substituir, quem é que nunca precisou, não é pessoal? E portanto, passem aqui pessoal, deem um apoio aqui no canal dele, mais uma vez, eu vou-vos dizer que deixo o link do canal dele na descrição, e também aqui no card que vai vos aparecer, podem clicar e depois vai vos aparecer, tá pessoal? E não se esqueça também de deixar aqui o like no meu vídeo, tá pessoal? Para apoiar aqui o canal. E siga com o vídeo. Ora bem pessoal, primeiro passo, eu vou programar a máquina para a quantidade de café que eu quero que ela ocorra quando eu carrego no botão grande. O botão pequeninho está bom, o cafezinho normal, e no botão longo, a boa quantidade que eu quero. Ora, vou ligar a máquina. Olha pessoal, está um bocadinho gostoso hoje de ligar, não sei porquê. Ok? Já aqueceu. Vocês têm de esperar que a máquina aqueça, tá? A parte de piscar. Vou colocar uma caneca aqui de baixo. Então vê pessoal? E agora, vou clicar neste botão, porque é o café longo que eu quero, pessoal. Modificar então. Pressione e fica pressionar. E depois, quando eu quiser, quando chegar o nível de água de café que eu quero, é eu largo o botão, tá pessoal? Vamos ver. E a máquina também tem de ser limpa pessoal, tem um bocadinho de boca, o café. Continua a pressionar, tá pessoal? Quando chegar a nível qualquer, eu paro. Larguei. Viram pessoal? O que é que eu fiz? Pronto. Agora vou despejar a caneca e vamos ver o que é que deu. Ora bem pessoal, vamos verificar então. Café curto, a ver se mantém-se igual. Café curto, vamos ver. Está normal pessoal, ok? Até vou modificar este também. Esperem aí pessoal, querem ver? Ele está um bocadinho cheio demais, por um café, não acham? Vamos modificar. Ora, agora quer modificar o curto? Vem aqui. Fica pressionar. Sim pessoal. Larguei. E é assim que eu quero que ele fique. Tá pessoal? Ora, vamos ao teste. Café curto. Viram? Agora, café longo. Onde é que eu vou pôr isto agora? Agora não tenho aqui onde despejar. Vai, talvez para dentro do depósito. Vai mal. A máquina não se constipa por causa disso. Todos os maus fossem esses. Agora vamos ver. Café longo. Café que eu não uso isto para café longo, tá? Usa isto para café. E este normalmente quando quer fazer algum galão ou alguma meia de leite. Então tenta ali e depois mais carregar e carregar e não sei quantas vezes. Vem pessoal? Está a buscar este? Vamos ver. Pronto pessoal. Estão a ver? Aí está. Estão a ver? Programei o tempo. Viram? Agora vou desligar a máquina. Desliguei. E vou tentar fazer reset de fábrica para vos mostrar como é que é. Ora bem pessoal. Para fazer uns reset à máquina. Isto também deve dar para a cruz, tá pessoal? A minha ideia é longa e mas a cruz também é parecida. Vamos. A máquina é desligada, tá? Vamos ficar a pressionar o botão longo. Que é esse botão de café longo, tá? Durante 5 segundos. E depois as luzes vão piscar 3 vezes. Acho eu, rapidamente. E depois fica a piscar normal que é de estar a aquecer, tá pessoal? Vamos experimentar. Viram pessoal? Fez aquele tic tic tic. E depois piscou normal de estar a aquecer. Só que ela já está quente de a gente usarmos, tá pessoal? Agora, aquilo que eu gravei há bocado desgravou-se. Porquê pessoal? Porque eu fiz reset à máquina. Digamos que eu formatei a máquina, tá pessoal? Café curto. Vamos ver o que é que ela faz. É pessoal, mesmo à conta. Isto é que é um café mesmo à conta. Tá, agora o café comprido. Vou ter de despejar isto, tá cheio. Esta água está toda amarelada que é do... Restos de café. A máquina tem de ser limpa. Tenho de pôr o descalcificante. Eu talvez depois vos mostre isto também. Também tem um modo secreto descalcificando que eu também sei fazer. Tá pessoal? Isto tudo porque eu consegui ter acesso às coisas... Ao manual do... Manual de serviço. Da... Da Nespresso. Tá? Nespresso, neste caso da Delonghi. Consegui ter acesso. E então... Decidi fazer. Para vos mostrar. Porque... Não é algo que muita gente saiba. Portanto, vou despejar isto e já volto. Bom pessoal, voltei. Enchi o depósito novamente. E... Café longo. Vamos ver quanto é que corre. Ok. Corre isso. Tá pessoal? Aí sim. Tá melhorzinho. Não acham pessoal? Eu acho que sim. Mas... Não está aos valores que eu quero. Tá pessoal? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou reprogramar de novo. Tá? Vou desligar a máquina. Voltar a ligar. Voltar a ligar a máquina. A água. Volta cá para dentro que eu não estou com paciência. Eu fui sempre despejar a água. Agora, reprogramar. Ora, vejamos. Fazer de novo. Café curto. Fica a pressionar. Tá bom? É esta a medida que eu quepo um café. Café longo. Está bom sim. Pronto. Já está. Já está pessoal. O que é que eu agora vou fazer? Desligar novamente. Desligar a máquina. Voltar a ligar a máquina. Voltar a vazar a mesma água lá para dentro. Isto não faz mal vazar lá para dentro porque a minha máquina vai ser limpa. Tá pessoal? Como eu já vos disse. Vou pôr descalcificante e tudo. Que ela nunca lua nada disso. Café longo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A medida que eu puxo. Agora... Café curto. Pronto. Então vê pessoal. Está aí. Desligar a máquina. E está aí o vídeo pessoal. E se gostarem do vídeo. Deixem o vosso like. Se quiserem que eu depois faça aquele vídeo de descalcificar a máquina. Que isto é um modo especial para descalcificar. Automático. Depois se quiserem deixem nos comentários e deixem like. Que é para eu também fazer esse próprio vídeo. Está pessoal? Até ao próximo vídeo.